Totalmente atípico, mas é a fórmula possível, a gente gostaria de uma fórmula bem diferente, um campeonato cearense mais espaçado, mas infelizmente o calendário do ano que vem não vai permitir, a competição que é o campeonato brasileiro desse ano termina no dia 24 de fevereiro, não teremos sequer uma pré-temporada e vamos ter que criar também, nos planejar para ver como é que nós vamos inclusive atender a esse modelo que já é um modelo mais inteligente possível, mais viável e a Copa do Nordeste que também inicia um pouco antes do campeonato cearense. Mas eu acho que conseguimos aqui na reunião ter êxito, torcer também que volte no campeonato cearense, se Deus quiser, enfim, uma condição de público, porque a pandemia atrapalhou muito esse ano, espero que ano que vem a gente consiga já ter esperado também esse desafio. Eu acho importante salientar aqui, inclusive na minha palavra, com relação ao crescimento do futebol cearense, as vagas conquistadas a nível nacional, é importante esse crescimento, isso é fruto do fortalecimento do campeonato cearense e vamos para mais um campeonato cearense, que eu tenho certeza que será um campeonato cearense ainda mais forte nesse processo de fortalecimento e isso beneficiando a todos que fazem o futebol cearense. A mudança na fórmula é uma mudança, ao meu ver, necessária em função do calendário muito curto do futebol mundial, até como um todo, porque o que vem da FIFA impacta na Comebol, impacta na CBF, impacta aqui no nosso futebol, então é uma fórmula diferente nesse aspecto da final, mas eu entendo que necessária. Acho que era válido, muitos jogos, competições distintas e é uma forma que foi encontrada de ter um campeonato mais acional, com muito foco e essa final, essa possível final, quem estiver lá vai ser um jogo muito esperado, muito assistido, então de repente passa a ter até um charme maior para a competição. É a necessidade, nós apresentamos os clubes, nós temos uma qualidade de 2021 muito apertada, lembrar o torcedor que 2020 ainda não se encerrou, nós temos ainda três representantes disputando o campeonato brasileiro, o Ceará, a Fortaleza, a Série A e o Floresta, a Série D. E é dentro dessa situação que nós estamos trabalhando, nós estamos tentando justificar o crescimento do futebol cearense dentro do cenário nacional. E é dentro dessa situação que nós estamos trabalhando,